Música Jorge, casa cheia, superou as expectativas? Graças a Deus, a primeira feijoada MJ e Cacildes, né? Nós tivemos cuidado de vender só 1.500 convites, né? Colocamos mais 100 agora na portaria porque era muito pedido. Mas graças a Deus a feijoada está excelente, o chopp está gelado, os cantores aqui são maravilhosos. Graças a Deus, esse público que está presente aqui, muito obrigado. É um público alérgico, um público feliz. Graças a Deus deu tudo certo. Bom, e agora vem muito mais daqui até o final do ano, né? Graças a Deus, nós estamos já no Sorriso Maroto dia 13 de julho fechado. Depois nós já temos outros fechados. Mas a segunda feijoada nossa, nós já temos um artista aí de ponta já contratado. É o Alexandre Pires. Nós vamos fazer um grande show, uma grande feijoada com ele. Ele é um artista de ponta e agita muito, né? Então, se Deus quiser, ano que vem nós já estamos de volta com uma grande feijoada. O trabalho nosso, eu, Guilherme, mais a equipe, a gente trabalha com uma equipe muito grande. Então, é um trabalho gostoso de fazer, cansativo, mas para nós a felicidade é aqui hoje, lotado, né? E vai dar tudo certo. Já já tem o Christy Ralph, já já o Christy Ralph faz um show maravilhoso. E é isso, Malu. A gente tem que só que agradecer a todos vocês. E agradecer aos patrocinadores que acreditaram mais uma vez, né? Sim, a Itaipava, a Invictus, a escola Invictus nos ajudou muito. A de bem-saúde, né? Graças a Deus, todos eles estão nos ajudando muito. Só tem que agradecer eles acreditarem na gente. Obrigada, Jorge. Obrigado a você também, Malu. Obrigada a todos. Bom, Guilherme, vocês já são um sucesso no ramo de shows, de eventos. E fazia algum tempo já, um ano, um ano e pouco, dois anos talvez, que vocês estão ensaiando a entrar nesse ramo de festa de dia inteiro com almoço. E vocês entraram com tudo, feijoada, já começou sucesso total, vendas de ingressos, casa cheia. Entramos e entramos para valer. Esse ano, o Christy Ralph, já temos o artista do ano que vem. Não é novidade porque ele está conhecendo em Rio Preto, mas é um showzaço. De antemão, vou apresentar para você. É o show do Alexandre Pires. O ano que vem, ele estará na segunda feijoada do Cassius e da MJ. Bom, ele pode vir dez vezes no ano que ele não cansa nunca, né? Porque ele é um showman, né? Ele vale a pena sempre, né? É igual o Christy Ralph. Eu acho que é o sétimo ou sexto show que eu faço do Christy Ralph. Todos, sem exceção, eu esgotei os ingressos. E hoje, mais uma vez, casa cheia. Temos cerca de duas mil pessoas aqui nesse espaço, que ficou muito bonito no Monte Líbano. E tenho certeza que os próximos, assim como esse, serão sucesso. Bom, o clube está uma delícia. Foi recém-reformado aqui do lado de fora, né? E a formatação ficou muito gostosa. Conta um pouquinho como é que você formatou esse evento. Malu, a gente procura, a gente tem feito muito evento no Recinto Exposições, no Centro Regional de Eventos. E eu acho que é a primeira vez que o Jorge faz um evento em espaço particular. E realmente é muito diferente. Tanto em atendimento, em qualidade, em entrega. O Monte Líbano possui uma equipe aqui de profissionais, de trabalhadores, que é sensacional. Tem um rapaz chamado Fernando e Ademir aqui, que eu queria dar o parabéns pra eles. Eles fizeram a feijoada acontecer hoje. Tem uma equipe de limpeza, de organização. Então, tudo impecável, nada improvisado. E isso é entrega pra quem está aqui hoje, né? Então, entrega é qualidade. Então, todo mundo está aqui hoje tomando um chope gelado, comendo uma feijoada de qualidade. Tem um show, um som, que é o da Fernando Foco, que é sensacional. Então, tudo isso é entrega do Christian Ralf, que a gente tem certeza. A dupla mais afinada do Brasil não vai deixar a gente triste lá dentro, né? Bom, você já falou que o ano que vem tem mais feijoada e o ano que vem tem feijoada com a Alexandre Pires. Mas, antes disso, ainda tem muita coisa pra acontecer em 2019, né? Sim, vamos já anunciar aqui. Sorriso Maroto, 13 de julho, aqui no Monte Livro. E vou anunciar uma novidade também. Dia 9 de novembro, Turma do Pagode, Voo Pro Sereno, não será embaixo de chuva. Vai ser aqui no Monte Livro também, espaço 100% coberto. Vai ter o show que não teve dia 21 de dezembro. Bom, Sorriso Maroto já está vendo os convites. Já está vendo. Nós estamos vendendo na moda.com, no Shopping Cidade Norte, na Landscape, na Redentora e no Molejo em Poro Charme, lá no Shopping Azul. E online? E online na guicheweb.com.br. E esqueci, no Boteco do Cacios, onde tem a cerveja mais gelada. Olha só, você esqueceu o Boteco. Não posso esquecer do Boteco. Então, olha, bom show pra nós. Vamos curtir agora, né? Vamos curtir. E, Malu, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. É um privilégio estar mais uma vez nessa parceria. Gente, que delícia. É o segundo show essa semana que eu vou. Um foi do Fábio Júnior e agora é Christian Ralf, que quem abre é nada mais, nada menos que ela, a nossa, a Nath Lima, arrasando. E um público gostoso te acompanhando lá e sabendo a tua música de trabalho. Nath, parabéns, torcendo por você sempre. Obrigada, Malu. Obrigada. Prazer em te encontrar sempre. A gente tá se encontrando com frequência agora, né? Amém. Gente, muito legal. Quarta-feira a gente abriu o show do Fábio Júnior aqui, foi sensacional. Inclusive, ele me elogiou durante o show dele. Foi incrível, incrível. Eu tava lá, eu vi. Você viu, não viu? Muito legal. E hoje aqui com o Christian Ralf, emocionante pra caramba. Hoje é aniversário do Ralf, inclusive. Dei os parabéns pra ele. Muito legal, gente. Obrigada, Malu, sempre aí, dando apoio pra gente. Muito obrigada pra Nath Lima, Mundo Novo Produções também. Muito obrigada. Mas hoje eu observei aqui que você tem um público fiel, né? Tava ali, o pessoal ali te acompanhando. Legal. Além de ter muitas pessoas que já acompanham o meu trabalho, né? Porque já tem um tempinho que eu canto aqui na Noite de Rio Preto. Eu notei, assim, que a galera tava muito animada e a galera interagiu demais, assim. Evento, energia positiva pra caramba. Muito bacana mesmo. Muito legal. Porque eu adoraria terminar com a tua música de trabalho, mas com esse som aqui não vai rolar o vai. Oxa! Alguém que tomasse vinho no lugar da cerveja. Quem quiser ouvir a música de trabalho de Nath Lima, todas as plataformas digitais, também tem clipe no YouTube. É só procurar. Hoje é um começo diferente, né? Parabéns pra você nessa data querida. Eu quero saber quantos aninhos você faz? 98. E você é geminiano? Geminiano. Quer dizer, você é inconstante, nervosinho, tudo de bom. Tudo que não presta eu sou. Não, o melhor signo é o meu, escorpião. Deus me livre e guarde. Como é que você se dá com ele? Ah, a gente canta aleluia de vez em quando. Não, tá bom. Ele não quer contar, não conta, não tem importância. Vamos contar, então, os projetos. Olha, nós temos sempre vários projetos. Nós estamos de música nova no YouTube, no Face, nas redes sociais nossas. Todas as plataformas. Não, as plataformas não. Só nas nossas redes sociais, na minha e do Ralf. No nosso site e tudo. A música nova chama Minha Vida. Vocês podem entrar no YouTube, em tudo quanto é lugar e copiar de graça. E tem uma novidade que a gente está lançando também, que é, depois, logo que você vê no YouTube a música nova Minha Vida, logo em seguida tem o karaokê. Que é só o playback original nosso, para a galera cantar nas festinhas e tal, sem a voz, só o instrumento. Original, o playback original. Aí, vocês estão fazendo pocket shows também, que é uma delícia. Veja bem, por que gravar tanta música, né? Se só toca uma, duas. Então, a gente bolou esse lance do pocket e deu muito certo, né? Você grava uma, duas músicas, três músicas no máximo e, graças a Deus, está dando tudo certo. E até menos cansativo, né? Mais vezes durante o ano, como você disse, né? A gente tem mais novidades durante o ano. Ao invés de lançar um disco por ano, por exemplo, a gente lança duas, três, quatro músicas por ano. Cada hora a gente tem uma novidade. Bom, e volta para Rio Preto sempre, porque vocês não cansam de vir para Rio Preto, não? Toda hora, toda hora, toda hora. Como eu disse, eu tenho foto com vocês com todas as cores de cabelo. Eu, graças a Deus, Rio Preto é que não cansa da gente, né? É, graças a Deus. Eu adoro São José do Rio Preto. A gente praticamente começou aqui, né? Os primeiros shows foram aqui no Paraná. Aqui, ó, aqui, ó. Então, os primeiros shows foram aqui na região de São José do Rio Preto e tudo, e no Paraná, quando nós começamos. Isso há quantos anos atrás? Há 30 e 35. Você começou a cantar com 50, né? Porque você está com 98. É, estou com 98. É isso aí. Mas a gente consegue se conservar dentro do formóvel. Eu tenho uma banheira muito especial. E aí, eu estou vendendo ela, inclusive. Eu vou comprar, gente. Estou precisando. Ó, gente, a casa está cheia. Mais uma vez, é claro, sempre, para receber vocês, né? Que são sempre muito bem-vindos aqui à nossa cidade, à nossa região, né? E o que a gente pode esperar hoje? Tem a música nova. Tem a música nova. Bom, e vocês conseguem dar uma palinha dessa música nova para mim? Minha vida, sem sentido, talvez quando acordar essa dor tenha sumido do meu ser. Minha vida, sem sentido, não esqueça nunca minha vida por você. Minha vida, sem sentido, não esqueça nunca minha vida por você. Minha vida, sem sentido, não esqueça nunca minha vida por você. Minha vida, sem sentido, não esqueça nunca minha vida por você.